olá bom dia mais uma vez o canal por aí pelo sertão está aqui na feira de animais tabira, uma das maiores do estado de Pernambuco a gente vai convidar pra ver como está o ativismo criador galera vamos de novo na feira de tabira e como está pois é meu gente mais uma vez aqui o canal por aí pelo sertão está na feira de animais tabira a gente vai chegando aqui ó, tem bastante gente a gente vai ver como está aí pra você o canal por aí pelo sertão chegando aqui na feira de tabira vou passando aqui bom dia galera todos os meus inscritos aí estamos chegando aqui no hall de gado vamos pra parte de animais aqui já bastante gente a gente vai poder entrar em pedra mas ele é ligeiro patroa bora gana bora 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 Já mandando um abraço de covilha, amendoim, neném, pedro, florence, que é na hora de ficar pra cá E aí meu amigo, bom dia, qual o preço aí dessas cintas aí? 7.800 eu tô pedindo 7.800 Como é teu nome? Boiadrinha pra trabalhar, prontinha Prontinha, né? É, prontinha, capadinha Só chegar e botar no carro, né? Só botar no carro e trabalhar aí Opa! Como é teu nome? Geraldo Valeu, Geraldo Vamos seguir aqui adiante, galera Dois carros Dois carros, tá bom O preço tá daqui 3 mil carros e outro mais não 3,18 tem esse aqui Pode aliciar pra todos, ficamos garantia até o carreiro Vamos ver isso aqui Boa nome, bom dia Bom dia, senhor E aí, como é que tá o preço aí? O gado tá assim, o preço é caro, né? A carne cara, né? É, subiu tudo, né? Fica difícil, subiu tudo, né? Como é teu nome? É Dilson É Dilson, e aí? Qual o preço aí? Esse pintadinho aqui é R$3,500 E esse bezerro é R$2,200 R$2,200 Isso Olha aí, olha Se quiser falar é que eu é Dilson, né? Isso, é Dilson Eu é Dilson Valeu Tudo de bom então, bom dia Obrigado Vamos chegando aqui pra frente mais, galera Bom dia aqui a todos os meus O canal por aí pelo sertão Feira de Gado de Itabira Olha, já bastante gente aqui negociando Presto no mercado Vamos prestar daqui agora Vamos pra cá, vamos prestar Bom dia, patrão Bom dia Como é teu nome? Leandro Leandro, como é que tá o preço aí? Tá juntinha Tá R$6,500 R$6,500 R$6,500, tá junto? É Nelore, né? Nelore É, tô meio caro os preços, né Leandro? Tá A carne subiu muito, né? A carne subiu demais E o preço do boi foi lá pra cima, né? É daqui mesmo, né? Tá vira? Não, Princesa Isabel Princesa Isabel, é Paraíba, né? Paraíba Galera, a gente tá quieta aqui na Feria de Animais de Itabira O quanto isso vai seguir aqui? Vamos prestar daqui agora Olha esse aqui É Nelore, né? Nelore, é Nelore Qual do meu senhor? Elias Elias, como é que tá o preço? Tá bom O preço tá bom Só ninguém vende, né? Amigo Tá sofrido o preço Ninguém vende Realmente subiu muito, foi? Foi mesmo? Tem que ter o preço pra vender, né? Tem que ter o preço Como é que tá o preço isso, Elias? R$3,500 Ué, R$3,500 R$3,500 R$3,00, né? Não, só um Só um, né? Não, ele foi os seus três Ah, é também o senhor? É R$4,500 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 E depois de R$3,00 eu faço Olha aí, galera O preço tá bastante caro Também a carne subiu muito Esse aqui eu não comprei ontem pra trazer o início A gente vai aqui, ó Estamos aqui no Torrado do Gado e Itabira Hoje, 21 de outubro de 2020 Ficando por aí pra você não estar por aqui, ó Vai procurar aí Vai aqui, Léo, Léo Vem, vem 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 Atenção Vamos olhar As coisas Vem Estão transformed Eu, só tô valendo o pays Tá caro, né? Tá caro, tá barato É Vamos pra cá Vem É É É, dá caro o negócio. Vamos precisar daqui, ó. Eu vou pedir 5,800, eu não vou pedir 100, mas eu vou pedir 5,800, eu dou 6 mil. Vamos lá, você junta aqui, ó. Agora com toda garantia, toda garantia pronta, pronta, ficando pesado. Não, gente. Viu? Aí você deve fazer o próprio, você vai lá. Vamos lá, ele é um macidão. Um macidão dos gatos que eu falando pra ele, eu digo, entrega seu neto, seu filho, rapaz. Sem munganga nenhuma. E aí, pátria, bom dia aí. Bom dia, meu amigo. Qual o preço aí do Animaú? 6 mil reais. Eu tô vendendo um cidadão ali, ele botou 5,800, eu dou 6 mil. 5,800, você já pediu, velho? Ele já deu, saiu, 5,800 e botou. Qual é teu nome? Fábio. Fábio, né? Isso. É a pedura, né? É, meio boda mestiça, né? É. Olha aí, 6 mil. É o preço de vender. 6 mil o preço de vender, mano. 5,800, o rapaz botou 5,800. Você está vendo? Olha aí, meu. Não, é formosa demais, mano. Massa pronta, viu? O chão não está na dada. Goste isso. Quanto é o nome? É Fábio. Fábio, muito obrigado aí. Primeiro, meu amigo. Bom trabalho, viu? Dando sequência aqui, vamos seguir aqui à frente, galera. Já na Alporei Transição, a gente está mais uma vez aqui na Feira de Maestadira. A gente vai para esse lado aqui, ó. Aí é bom, viu? Deixa a garantia. Ô, Vanildo, vai lá melhorar aí, Vanildo? Deixa a garantia. Está lá no currado que ficou rolando. Esses aqui são bonitos, ó. E aí, meu portão, bom dia aí? E aí, bom dia. Como é que está o preço aí, oi? O preço hoje deu, o gado vai estar dando mais uma queda do gado de criar, né? Cabe mais um pouco de preço, hein? Por isso? Caiu. Caiu. Não tem condição de manter, não. Ele vai botar tudo ao normal. Como é que é o nome? É a Geo. A Geo? E aí, como é que está o preço aí, desses aí? Esse daqui é 10 mil. 10 mil, né? Olha aí, é. Lindos animais. 10 mil, esse, como é? É. Mança pronta. Esse aqui é 10 mil, esse? 10 mil. Esse ali é 2,700, o preto lá, ó. É o pequeno lá, 2,700, né? Raça? Raça mestiça. Raça mestiça, ó. Melhor, ali, ó. Esse da Aliqueta. Tudo bem? É. Ali é quanto, hein? 2,500. Cadê um, hein? Cadê um? Ó, aqui, ó. Melhor aqui, 2,500. É do meu amigo Agel. Gente, o canal Proé Pelo Sertão está aqui uma vez. Aprendendo mais esta vida. Deixa eu fazer uma sequência aqui a filmagem, ó. Olha aqui que é pronto ou tem aqui? Estão chegando aqui, ó. Estes aqui são quantos, hein? Aí, perto quanto deles? 4,500. 4,500. É, 4,500. Massa pronta. Dupla, hein? 4,500. É. Aparelho. Aparelho, né? Aí é melhor, né? É não, é mestiço. É mestiço, né? Olha, Lila Animais. Quem quiser comprar, falar com... Qual é teu nome? Sibirino de Lino. Sibirino de Lino. Valeu, Sibirino. Olha, 4,500. O meu amigo Sibirino. Belos animais. Vamos seguindo aqui à frente. Agora vamos entrar aqui desse lado. Muito animal aqui na feira de gato e cabelo. Estamos no churral do gado. Ah! E poupa o parede também, para fazer que é trem para sempre, viu? Estivemos aqui a pouquinho. Vamos testar daqui agora. Também congestionado. Primeiro... Oi? Opa! Opa! Agora é massa pronta. Canal por aí pelo sertão. Registrando aqui a feira de animais que está vira. É arrumado. Vamos pegar aqui esses animais. Esses aqui são bonitos, ó. Aí, Nelore. E aí? Primeiro é. Nelore. Nelore. Aí, ó. Lindo dos animais. Qual o preço aí, meu Deus? 10,5. 10,5. É. Cada um? Não, ajuda. Ajuda, né? É. O que quiser falar, pô. Como é teu nome? Adervaldo, lá das batatas. Adervaldo, lá das batatas. Ah, dá batatas. É isso? É isso tudo. Tá bom, né, Derrota? Primeiro, né? Sim. Olha, belos animais. 10,5 mil, né, Derrota? É. 10,5 mil. Obrigado, patrão. Primeiro. Vamos dar sequência aqui. Vamos ver se o pessoal quer... E aí, meu irmão? Como é que está o preço aí? Isso aqui está bom. 10,5 mil. 10,5 mil a paria, né? Bem-os animais. Nelore, hein? É, Nelore. Vai, ó. Belos animais, raça Nelore. Quem quiser falar com... Como é teu nome? É, Dóce. Chama Dóce. Dóce? Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Olha aí. Bem-os animais. 10,5 mil, né? Canal por aí pelo sertão, registrando tudo aqui na ferida de Maistabira. Vamos para outro lado aqui agora. É amarrado não, patrão. É o preço que está. Você pensa que é uma copa de graça? Eita, vamos para cá. Isso aqui acaba com R$50,00, R$100,00 e vai-se embora. Opa, patrão. É a parede, doutor. É a parede. Foi? Foi bom. É a parede. E aí, como é que está o preço aí? Bom, aqui é... R$2,500. R$2,500,00, né? Olha aí. R$2,500,00, né? R$2,500,00. 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 Já vai lá aqui mesmo? É, de afogar da engrandeira. Obrigado. Se quiser falar com ele aqui, ó. Obrigado, senhor. Feria de Gado de Itabira, minha gente, vamos seguindo aqui à frente. Hoje a feria está bastante movimentada. Olha só. Vai chegando aqui e vamos ver aqui se ele quer. E aí, bom dia, meu amigo. Bom dia. Quanto é que está o preço aí? R$5,700,00. R$5,700,00. Ah, paria. Paria, né? Melhor, né? É, melhor. Nossa, por calma. Olha só, galera. Belos animais. R$5,700,00. Quem quiser falar com... TV. Vamos? TV. É daqui mesmo? De Tapetim. Tapetim, Pernambuco. Ah, coisa demais. Reginaldo Juru, Paraíba. Hã? Reginaldo Juru, Gavião, Juru, Paraíba. Tá de Paraíba, né? É. Qual o local do lado? Juru, Gavião de Juru. Gavião, isso, né? É, Gavião, Paraíba. Tá vendo aqui hoje? Qual é o teu? Estou ali no Curral. Ah, no Curral, né? É, estou ali no Curral. Quando você passar lá, nós vamos filmar isso. Pronto. Quer ir lá? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Alô, meu amigo. O canal Poréé, para o sertão, registrando tudo. Gente, tem que ter coisa aqui. Tem um gato que está de marra aqui hoje. Olha aí, galera. Quem encontrar aqui? Meu amigo Cícero. Ei, Cícero, como é que estão os preços hoje? Os preços é estourados hoje aí. Estourados? Barato não. O gato é caro. Não é barato não. Mas... Já comprasse algum, não? Eu comprei já um garrota aí. Estou batendo nesse arrumante para comprar um gato aí. Mas é difícil, não é fácil não. O gado é caro. Tem uns bolos da gato, né? É, o gado é caro. Você realmente subiu muito o preço, não foi? Subiu demais. O preço subiu demais. O gato que há uns anos atrás era 2 mil conto, ele estava custando em média de 3 mil conto, 3 e pouco, subindo 1 mil conto no ano. Essa é a condição de a gente trabalhar. Esse é bem mixíssimo. O senhor é do Egito. Ele está aqui comprando. Na terceira reabertura, né? Na segunda reabertura, né? Estamos na terceira já, né? Na terceira reabertura. Valeu, amigo Cícero. Obrigado. Tudo de bom. Boa sorte, 12. O canal por aí, para o sertão, registrando tudo. Vamos dando sequência aqui, ó. Vamos com essa parte aqui, ó. Valeu, tudo de bom. Valeu, valeu, meu filho. Aqui é Nelore, né? É. Mistiço de Nelore, né? Mistiço de Nelore, ó. Quanto é a parede, amigão? 6 e 300. 6 e 300. Como é o teu nome? Leandro. Daqui mesmo, Leandro? Afogado em Gazeira. Afogado em Gazeira, ó. 6 e 300 aqui, ó. Tá. Belos animais. Vou mostrar aqui para vocês. Feira cheia, graças a Deus. Tá melhor, não tá? Tá bom assim, cheio, né? Os preços subiram um pouquinho, foi, Leandro? É, pai. Subiu um pouquinho. Faz parte, né? É. Faz parte do começo, né? É verdade. Leandro, obrigado aí. Galera, canal por aí, pelo sertão, registrando tudo aqui. Estamos aqui, ó. Tem até um vaquete de mirinha aqui, vendendo tudo, ó. E aí, quanto é o seu gato, patrão? 3 e 200. 3 e 200, ó. Como é o teu nome? Luiz Fernando. Luiz Fernando, vaqueiro da mulher. Cabra grande. É 3 mil e... 200. Olha, quem quiser falar com o meu amiguinho aqui, ó. Vaqueiro mirinho. Vamos para cá, minha gente. Estamos aqui no tomado de preço aqui na Feria de Animais Estadilhas. Canal por aí, pelo sertão, aqui, sempre ligado ao... Que é o contexto do Nordeste Brasileiro. Não faz nada, ninguém pode atacar. Nada, nada. Vamos para a estrada aqui, a gente vai dar sequência aqui, o baio. Tem uns animais ali, ó. Foi vendido isso aí? Foi vendido. Rapaz, eu não sei, não. Eu acho que foi. Pois é, minha gente. Mais uma vez, o canal por aí, pelo sertão, a gente está aqui na Feria de Animais Estadilhas. Olha aí, ó. Hoje, vi que é o dia de outubro de 2020. A gente está aqui fazendo tomada de preço para vocês. Dois marchandos botou o preço nela lá. Um botou 14 mil, o outro também botou 14 mil. Esses aqui são bonitos, ó. É? Isso merece? É, isso. É, eu quero. É, eu tenho 150 pontos, mas foi aqui dentro, foi sem despesa. Olha, aquele marmolito aqui. É? Liga para a comprada, pode dizer. Aqui é Deloré? É, é Deloré, mestiço. Mestiço, né? É. Quanto, meu portão? 7,650, eu estou vendendo. Ele está 7,650. Oh, 7,550. Isso é mestiço, ó. Mambolito. Está comprado? Eu fui lá onde está... Ele está em negócio aqui, ó. Fui lá e ela disse, não, o senhor tem que ter uma paciência. Eu sou por 50 reais só. Não está comprado? Não está comprado. Não está comprado. Não está comprado na televisão aí. Não está comprado na televisão. Não está comprado. Pode gravar? Vai atuar daí. Ei, Taipini me apareceu imprensada, é ver que tava no ovo Ela veio pro Nordeste a fim de matar o povo Ela desapareceu e a feira voltou de novo Quem já vendeu, já vendeu, quem não vendeu, não vende mais Amigo, abre a porteira que eu quero voltar pra trás Mas quem vendeu e deu prazo, sei que não recebe mais Eu soube, eu soube com a boiada, não pude vender fiado Quem vende dá prazo grande, nunca dorme assossegado E quando é pra receber, ainda fala com o delegado E nós que vende fiado, é uma consideração E o cabra que é bom amigo, não deixa o outro na mão E quem compra e não paga, não passa de um ladrão Agora fala de mulher No colchão da minha cama, se sentou sua mulher Sem eu saber quem era ela, perguntei o que ela quer Ela me respondeu, eu quero ser sua mulher Tu quer ser minha mulher, mas pode dar tudo errado O que aconteceu entre nós dois, não diga que eu fui culpado E você se ofereceu, sabendo que eu sou casado O homem quando se casa, os direitos são iguais O homem quer andar sozinho, a mulher quer ir atrás Se ela não voltar pra casa, ele diz Você, eu não quero mais E aí continua, parceiro, isso aqui Pra quem não conhece, é o poeta Doca Vieira Doca Vieira, de onde? Eu sou de Canaíba, de Flores Flores, é eu Gosto de comprar um gadinho, gosto de animar a coisa Já vendeu hoje, né? 7.650 aí 7.650 aí De Guaracide Valeu, Doca Graças a Deus Doca é boiador, né? Boiador, Doca é boiador É boiador É boiador e vendedor E vendedor, é tudo É, e criador também Valeu, vamos lá, meu galera Vamos dar sequência aqui Que é o canal para ir para o sertão Na frente do animar de Tabira Rejustando tudo aqui Tá bom, senhor Antônio Tá bom Vamos dar sequência aqui do outro lado Tudo bem Olha aí, galera Muitas animações bonitas da vida No canal por aí, parece que está registrando tudo Esses aqui são bonitas Isso é melhor, né? Quanto é que valeu aí, patrão? Quanto é a sua entrevista aí? Eu peço 18 mil nela Hã? 18, né? Olha aí, 18 mil é a paria, né? Muito obrigado Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Heleno Valeu, Heleno Valeu, Heleno Olha, lindos animais Aqui vale a pena É do meu amigo Heleno Canal por aí pelo sertão Na frente do animais de Tabira Rejustando tudo, ó Pois é, meu gente Mais uma vez aqui O canal por aí pelo sertão Está na frente do Tabira É, muitos animais Chegamos aqui por volta das 5 e meia da manhã Olha, tem bastante gado aqui Esse aqui, ó Dá sequência aqui, ó Aqui você encontra qualquer animal que você quiser Tem aqui, ó Todas as raças Mestiço, Nelore Raça holandesa Tem tudo aqui, ó Uma sequência aqui Qual? Holandesa dá aí pro 300 É, bom dia, meu amigo Bom dia, patrão Como é que tá? Os preços, tá bom? Tá, caro como sempre Caro como sempre, né? Conta aí, uma pela outra aí Ou é variado? Se for render um por outro Aí dá pra render a 1650 Esse daqui tudo, ó Olha aí, 1650 aqui 32 aí Bé dos animais Loto 32, né? É, 32 gado Ó, um lotozinho aí de 32 animais Estou aqui com meu amigo Como é que me perguntei? Desculpa aí É Deval, carnaíba Carnaíba, né? É Obrigado, Deval Valeu Se eu quiser falar com ele aqui Quer contato ou quem quiser Pode me comprar aqui mesmo? Não, estamos na filha toda quarta Toda quarta, né? O Deval Toda quarta-feira está aqui Ele é de... Carnaíba Carnaíba, Pernambuco Pendeu, dá certo É Bem, galera É o seguinte O preço do animais Estou meio caro Também serve o preço Da carne no mercado público Nos açougues Está muito caro Olha, 1650 Os animais do amigo Deval Carnaíba Pernambuco Pernambuco Um pelo outro 1650 Olha aí, meu gente Estamos aqui mais uma vez Aqui O pessoal que está vendendo aqui Tomado de preço aqui Do canal Fora e pelo sertão Os animais é de... É teu eco? Oi É É tudo aqui mesmo? Não Serra Braca Montecípio Carnaíba Ah, Carnaíba Conheço Serra Braca, né? É Como é teu nome? Joslane Joslane Bora mostrar aqui o preço Para o pessoal ver Olha aí, vamos ver lá 5.000 5.000 aqui, né? 5.000 100.300 E 2.700 2.700 E 100.300 A preta é... Não, a preta é meu não É menor É menor Valeu, obrigado Valeu É o canal por aí pelo sertão É nóis Gente, o canal por aí pelo sertão Dando sequência aqui Na feira do animais de Tabeira Vai seguindo aqui junto a vocês Fazendo a tomada de preço Hoje, 21 de outubro de 2020 Quarta-feira 5.000 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 6.000 Ô, doutor Rola aí Que tá aí? Eu passo lá Pra pegar Primeiro Tá reservado Que não por aí pelo sertão Aqui na frente do animais de Tabeira Vai chegando aqui Ó Temos aqui Que não tá aqui Boi Bom dia, meu irmão Bom dia Qual o preço aí, hoje? Tô pedindo de R$100.300 Nela R$100.300 É mestiço, né? É doido? É, mestiço É teu nome? João É daqui mesmo, João Sou daqui mesmo Cabeira, né? É R$100.300, né? R$100.300 Tem a vendida É, tem a vendida, né? Tem a vendida Olha, meu irmão Lindo dos animais Aqui é só Chegar e botar no carro, né? É, desse jeito Lançar pronto Valeu, obrigado Tô mostrando aqui pra vocês R$100.300, ele pede, ó Galera, estou aqui Meu amigo Edilson Edilson Bom dia, patrão Bom dia Como é que estão os preços aí hoje? Os preços estão razoáveis, né? É, né? O lugar é caro, né? Aqueles dois são o senhor lá, né? São A preta é? R$2,200 R$2,200 E a outra é? R$1,700 R$1,700 Vou mostrar aqui pra vocês, ó Canal Póra é pelo sertão Pra não tomar daqui A gente tá aqui na frente de mais tabira Quem quiser falar com o meu amigo aqui A gente tá aqui na frente de mais tabira, né? É tabira mesmo? Não, o senhor tá afogado Afogado, né? Valeu, obrigado Não, o senhor tá afogado Me dá sequência aqui Obrigado O canal Póra é pelo sertão aqui Dando sequência aqui Na frente de mais tabira A gente tá se divulgando aqui As curvas do nordeste Vamos tracar isso aqui Tudo bom, amigo? Tudo bom Bom dia Como é que estão? É Neguinho Neguinho? Como é que estão os preços hoje aí? Os preços estão razoáveis Tá bom É Um tino bezerro dessa aqui, ó R$5,200 R$5,200, né? R$5,200 R$7,700 R$6,700 R$6,500 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 É Mansa pronta de carro aqui Quem quiser procurar o nosso amigo aqui É Procurar o nosso amigo Neguinho ou Neto Nego Nego Neto de afogado Afogado, né? É, beleza? Esse aqui é Meloli, né? É, Meloli Ó, já está pronto Quem quiser comprar aqui Aí já está pronto Mansa pronta Mansa, pronta Só chegar e botar no carro É Só chegar e botar no carro E ir embora Só essa aqui que é brava, né? Isso aqui, ó É bravinha ainda Qual preço é essa? R$5,200 R$5,200 Obrigado, meu menino. Alô, obrigado. Quero final por aí para vocês. Bom dia para vocês, viu? Obrigado. Cinco pessoas educadas aqui na Ficleta Tabira. Só voto quando o pessoal quer se apresentar. Vamos dando sequência aqui, galera. Estamos na Ficleta de Más Tabira. R$7.000,00. Olha aí, bastante animais. Estão registrando aqui para vocês uma tomada de preços. Então, não, por aí pelo sertão. Olha aí. Isso aqui é melhor... Quanto? R$7.000,00. R$7.000,00. Como é o teu nome? R$7.000,00. Jô, é daquele mesmo que está aberto? R$7.000,00. A gente está sempre na Ficleta Tabira, né, galera? Toma. Olha os lindos animais. Olha aí, aqui. Nossa, é do carro. É só chegar e botar no carro e pronto, né? É. Obrigado, José. Valeu, meu menino. Valeu. Galera, canal por aí para vocês. A gente só coloca quando o pessoal quer ser filmado. O canal por aí para vocês está aqui dentro. Fazendo tomada de preços e mostrando também um pouquinho do nosso livro que vive ligado. Os criadores. Vamos ver essa parte aqui, ó. Galera, nesse momento a gente está aqui com o meu amigo Galan e custódia. Bom dia, meu amigo Galan. Tudo bom? Como é que estão os preços aí hoje? R$270,00, R$280,00. É, né? É. Vamos aqui para o cabeça aí. Como é que está o preço ali, ó? Esse ali está R$6.200,00. R$6.200,00. Amarelo. E a branca? R$4.200,00. 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 Ali na frente? Tem esse vermelho aqui de R$370,00, R$370,00, R$5.500,00. R$5.500,00. Olha aí, galera. R$2.400,00. Vamos para cá. Bem, quem quiser procurar o meu amigo aqui, Alan, a gente está sempre aqui, né, Alan? Sempre por aqui. É, custódia, né? Não, o que eu te falei, nós estamos agora. Isso. Obrigado, viu? Valeu. Mais uma hora. Vamos se desce para aí. O canal por aí para o sertão registrando tudo aqui na filha de animais. Valeu, valeu, valeu. Vamos sempre para aqui, divulgando as cultas do sertão. Quanto é esse novinho que está me chamando? Estamos fazendo um lindos animais aqui de Alan. Que isso aí, senhor? Ah, que isso aí, senhor? Olha aí, galera. Estou aqui no lugar do meu amigo Neguinho, ó. Aí em cima. Ele é de Guaraci. E aqui é o seguinte, em média, quanto, Neguinho? Um pelo outro. R$3.300,00. Ó, R$3.000, R$3.200,00. Em média, só que eu tenho que falar com ele aqui. Ele está aqui toda quarta-feira na feira de animais estabilha. E o canal por aí para o sertão está aqui, ó. Mostrando para vocês aqui, ó. Animais tudo saudáveis. E vale a pena, ó. É aqui, meu patrão. Muito obrigado aí. Valeu, R$3.000,00. O canal por aí para o sertão. Sempre assistindo tudo aqui. Galera, hoje tem gado na feira de tabeira. Quem quiser comprar hoje tem bastante animais, ó. O problema é que tem um preço um pouco alto, mas está fazendo parte da conjuntura econômica. O preço da carne está muito caro, ó. Mas hoje a feira está boa. Eu vou seguindo aqui com vocês. Vamos bater na frente. Olha aí, o canal por aí para o sertão está na feira de animais estabilha. Curral do Galo aqui. Um da maior da região do Pernambuco. Olha aí, o pessoal é bastante animado. Hoje a feira está boa, né? Olha isso aí. Olha isso aí, sonra, rapaz. Olha aí, ó. Muito animal aqui na feira de animais estabilha. Eu acho que tem... Três vezes mais gado do que a outra feira. R$7.000,00. Galera, olha só esse carro rotado aqui. Meu amigo Pideia, né? Pideia, Pideia do gado. Família Zuita. Como é que estão os preços aí? O preço está razoável, né? Todo preço tem. Conta aí uma pela outra aí, esse carro rotado. O gado aqui depende de R$1.800, R$1.700, R$2.000. É do animal, né? Isso. Aí varia, né? Olha, galera, eu não vou entrar aqui não, mas... O gadão do animal foi três pontos. R$3.000,00. É Piseia de R$1.600,00. Mas não vinha assim, dois pontos. O gadão não dá nada. É. Então, vai falar mesmo que o Bidé aqui, ele é mesmo que o Itabeira aqui, né, Bidé? Muito bem, de Itabeira. Bidé do gado. Bidé do gado. Muito bem. Olha, o canal por aí pelo sertão está restrando aqui a feira de animais de Itabeira, do ral do gado. Mandar um abraço aí para um amigo da gente. Pois não, manda lá. Amigo Dudu. Dudu do gado. É de onde? Navaza. Navaza. Isso. Isso, de Itabeira. Escuta, é fã do seu programa aí. Valeu, obrigado. Valeu, Dudu, meu amigo. Abraço meu amigo Dudu aqui. Estou aqui na carrosa do meu amigo aqui. Bidé. Tem 1.800, 2.000, tem tudo aqui. 1.600. Olha aí, ó. Tudo que é boa. Quem está aqui? Meu amigo Zahir. E aí, Zahirson? Bom dia, patrão. Primeiro, né? E aí, como é que estão os preços aí? Tá boa, né? Tá bom. Muito gado, né? Muito gado. Hoje está melhor que a outra, Fedeira, tá? Tem mais gado, né? Hoje está melhor muito. Olha, meu amigo Zahirson é da Gita. A gente vai comprar aqui nos animais. E todos os boletos. É isso aí. O que é isso aqui, hein? Esse é de Aldemir. O que é isso aí? Aldemir. Aldemir. Sim. Olha ele, tá por aí. Tá por aí. Galera, canal por aí pelo sertão. A gente tem tudo aqui. Na feira dos animais, Itabeira. Meu amigo Aldemir, ó. Oi, Aldemir. A gente vai dar sequência aqui. Olha eu tenho a moeda para vir para a terra. Tá relampiando, ó. Já tá relampiando, viu? Quanto é? Ah... Quanto é? Canal por aí pelo sertão. 7,500, viu? Quanto? 7,500, viu? Aqui já está relampiando, né, Fede? Já tá relampiando. Olha aí. Tá faltando os boi para trabalhar. Olha aí, olha aí, vem. De coração, vem. De coração, vem. De coração, vem. Olha. Não quero dizer não, meu bolo. Olha. Olha. Olha, repara. Opa, arrumou-se. Passa pra cá. E a 2,000, eu crescendo. Não é boi velho, não. E, arrumou. 17,500 é... 7,500. 7,500, aliás. Desculpa aí. Boa de carro e arado de tudo que tu acabou pensando na vinha. Vem, coração. Vamos dando sequência aqui, galera. Feira de animais de Itabira, Pernambuco. Uma das maiores da região. Canal Poletro do Sertão, tá junto aqui com a galera. Enquanto isso, vai seguindo aqui por dentro da feira. Olha aí, galera. Eu tô aqui. Vamos boiar da Cuiambique. Seu Antônio. Aqui é o seguinte, é... Só vaca, ó. Aqui é 2,800. Ele pede um animal. Lindos animais, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, ó. Olha só, que beleza de animal aqui, ó. Que é sovata. É o gato do Sertão Antônio. Já foi vendido, né, senhor Daí? Foi vendido, vendi agora o freguês. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus abençoou, vendi. É daqui mesmo, senhor? Da Engazeira. A Engazeira, ah? Engazeira. Terra da minha mãe, família velha. Pois é. Minha mãe da Engazeira, família velha. Da Engazeira. Obrigado, senhor Daí. Manda as lojas, meu amigo. Se eu não vier, não... Já foi vendido aqui, ó. Realmente um gado bonito, ó. Já encontrou o comprador. E o canal Porai, pelo Sertão, está aqui registrando a feira de gado de Itabira. Olha aí, beleza e meia, gente. Eu tô aqui no corral do gado, meu amigo. De sim. De sim, meu irmão. Primeiro é? Primeiro, meu patrão. Bom dia. Bom dia. Como é que tá agarrotado aí, um pelo outro aí? A gente vende tudo aí, ó. 2.550. 2.550. Não é hora, hein? É logo, tudo é logo. Pesada boa toda. Olha aí, meu jeito. Todos os animais. O canal Porai, pelo Sertão, tá registrando aqui, ó. É do meu bico de vc, lá do tapetinho. Pede assim, médio de 2.500 pro animal. Os animais todos saudáveis. Muito obrigado aí pelas suas G3A aí. Valeu, meu patrão. O canal Porai, pelo Sertão. Valeu. E você tá subindo muito os preços do gado? Não, tá mantendo o preço. Tá mantendo. Ah. Hoje tem mais gado do que na outra feira, né? Tem, tem. Tem mais gado do que semana passada. Tá normalizando, né? É. Tá voltando normal. Se Deus quiser, vai voltar. O cara, dentro você começa aqui a filmagem. Vai pra... Parta da Goura de Ovinos e Caprino. Aqui lá no primeiro bico de vc, ó. O tapetinho. Beleza. Ó. Lindos animais. Esse é o canal Porai, pelo Sertão. Esse é Cláudio Rios, o vaqueiro do forrão. Me lasse o touro, morena, me lasse o touro. Me lasse o touro, morena, me lasse o touro. Me nasce o touro, eu sou um vaqueiro mau braço Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me nasce o touro, que o touro tá no burral Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me nasce o touro pra brincar no carnaval No meu nordeste tem festa de vaquejada É o flote, flore do meu querido país Se vê vaqueiro correndo atrás do touro Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me nasce o touro, que o touro tá no burral Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me nasce o touro pra brincar no carnaval Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me nasce o touro, que o touro tá no burral Me nasce o touro, morena, me nasce o touro Me laço o touro pra brincar no carnaval Todo mundo é bom e todo mundo é campeão Quero ver o bom é nas corridas de morão Todo mundo é bom e todo mundo é campeão Quero ver o bom é nas corridas de morão Dois cavalos bons e um boi na carreira Um batendo esteira, outro com a cauda na mão Fico olhando a multidão Quando os três correndo passam Vá no boi no meio da faixa e o vaqueiro é campeão Todo mundo é bom e todo mundo é campeão Quero ver o bom é nas corridas de morão Todo mundo é bom e todo mundo é campeão Quero ver o bom é nas corridas de morão Todo mundo é bom e todo mundo é campeão Quero ver o bom é nas corridas de morão Todo mundo é bom, todo mundo é campeão Quero ver o bom, é nosso vinho, é esse morão Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, 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 cantou Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, anunciando que a trova o água chegou Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, 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 cantou Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, anunciando que a trova o água chegou Lá no meu sertão, se vê palhoça Se planta roça, se vê fartura Do sertanejo a sua promessa não vai Incentiva a pecuária e consenda de cultura Do sertanejo a sua promessa não falha Incentiva a pecuária e consenda de cultura Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, 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 cantou Choveu no meu sertão, meu sabiá Cantou, anunciando que a trova o água chegou Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Meu Brasil de pinga boa De pescaria de anzol De medicina caseira Televisão, futebol Nove na Torra Maria Mulha, safona e viola Manteiga e carne de sol Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Meu Brasil de pachurinho Feira terça e cabalhada Carnaval, festa de rei Natação, bico, dourada Filme, leilha, pescaria Missa, forra e gaiola Mano, lembre, vatejada Chora bananeira, chora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, adeus que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, adeus que eu vou embora